Bom dia, criador! Vamos ver como é que está aqui a nossa colônia de Tenebro Molitor. Mais um vídeo para acompanhar o desenvolvimento dessa colônia. Olha aí como é que está. Já tem bastante besouro. Vamos colocar uma fonte de umidade. Vamos pegar aqui. Aqui estão as nossas pulpas. Desencarar colados. Provavelmente já tem aí micro-larva. Não dá para ver, mas já deve ter. Mais para frente que a gente vai conseguir visualizar essas micro-larvas. A manutenção é essa, pessoal. Todo dia, se tiver aqui alguma pulpa, algum caracolado tirado daqui, coloque aqui. Virou besouro, espera só ele escurecer um pouquinho. E tem um bem branquinho ali, o besouro. Eu vou esperar ele escurecer mais, aí já posso colocar para cá. E quando ele está assim muito frágil, às vezes os outros besouros atacam ele com a minha perna. É bom deixar ele ficar um pouco mais durinho. Vamos começar o vídeo de hoje sobre a nossa colunizinha de tendero molitor. Obrigado por assistir e até o próximo.